Galera, hoje a gente vai falar aqui sobre um dos tópicos da sociologia, que é a cultura, isso mesmo. Esse assunto, ele tem 99,9% de chances de cair na prova do Enem. Sabe por quê? Porque o assunto cultura, ele pode ser cobrado para vocês de uma forma mais específica na prova de sociologia, nas questões relacionadas à sociologia, ou pode ser cobrado para vocês na prova de ciências humanas e suas tecnologias como um todo. Tá certo? Então, aqui a gente vai entender um pouco do que é a cultura, a partir do ponto de vista sociológico, antropológico, e responder algumas questões para a gente entender como geralmente o Enem vai cobrar de vocês esse assunto na prova, tá certo? Vamos simbora entender um pouquinho. O que é cultura? O conceito sobre cultura mais importante é a cultura em si. Diferente do que conhecemos, a cultura como conceito antropológico é tudo que produzimos artificialmente para além da nossa constituição biológica. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que todas as pessoas inseridas na sociedade têm cultura, pois a cultura é constituída com base em valores, hábitos e costume, sendo assim um legado histórico-cultural. Aqui no comecinho, quando ele coloca o conceito sobre cultura mais importante é a cultura em si, porque o conceito de cultura é muito amplo, gente. Ele vai abarcar uma série de coisas. Então, dentro de um ponto de vista antropológico, aqui o conceito antropológico, ele vai definir exatamente isso. É tudo que produzimos artificialmente para além da nossa constituição biológica. E tudo que a gente constitui biológica, para além da nossa constituição biológica, serão os valores, os hábitos e os costumes. Eu acho que provavelmente vocês já devem ter ouvido alguém falar que fulano é uma pessoa sem cultura, ciclano é uma pessoa sem cultura. Gente, essa ideia não existe, tá? Porque todo mundo inserido dentro da sociedade tem cultura, tá joia? Então, a cultura define nossa identidade. Veja só que coisa importante. Serve para percebermos quem somos em comparação aos outros. Assim, podemos dizer que existem várias culturas, o que nos traz uma noção de diversidade. Palavrinha bem famosa aí é a diversidade, né? E se quando a gente fala de diversidade, a gente está falando em quê? A gente pensa em quê? A noção de diversidade. A gente pensa na convivência de uma sociedade onde as diversas pessoas, diversos créditos, religiões, raças, orientações sexuais, sejam respeitadas dentro dessa sociedade, tá certo? Isso é algo muito valoroso. A diversidade é muito importante na sociedade, tá certo? Na sociedade como um todo. E além disso, a gente tem a aculturação. A aculturação é o quê? É o processo na qual as culturas se transformam por meio de trocas de diferentes elementos culturais. Em outras palavras, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte. Que um determinado país, estado, região, ela sofre um processo de aculturação. Ou seja, ela assimila a cultura de outro país, de outro estado, de outra região. E esse processo é chamado de aculturação. É a assimilação da minha cultura com a cultura de uma outra pessoa. E esse processo é muito recorrente nos últimos anos por conta do quê? Da globalização. Essa ideia de todo mundo conectado ao mesmo tempo e a gente ter um acesso maior às informações que ocorrem no outro mundo. Além desse fluxo de pessoas maior decorrente do desenvolvimento dos meios de transporte, tá certo? Outro fator que vocês já devem ter ouvido falar é o conceito cultura de massa. Quando a gente fala de cultura de massa, a gente está falando o quê? Desrespeito ao consumo de música, filmes e livro. É importante a gente entender que todos os tipos de cultura podem passar pela cultura de massa. Uma vez que as pessoas de todos os lugares, gostos e habilidades podem consumir dessa cultura. Isso todos nós consumimos da cultura de massa. Não é isso? Seja a parte de música, filmes, livros, televisão, séries e etc. Tá bom? Vamos lá. Vamos responder. Vamos responder algumas questões do Enem para a gente entender como é que o Enem cobra essa perspectiva cultural para vocês na prova de sociologia. Vamos embora? Aqui é uma questão do Enem 2013. A gente tem aqui um cartoon, né? Que é uma ilustração. E aqui ele está mostrando vários bonequinhos seguindo por um lado e esse único bonequinho seguindo de lado oposto. Vamos ver o que diz o enunciado. O cartoon faz uma crítica social. A figura destacada está em oposição às outras e representa a letra A, a opressão das minorias sociais, letra B, carência de recursos tecnológicos, letra C, falta de liberdade de expressão, letra D, defesa da qualificação profissional ou letra E, reação ao controle do pensamento coletivo. Vamos observar uma coisa aqui que o cartoon, ele já faz assim, o enunciado já traz, que ele faz uma crítica social. Vamos voltar aqui para o cartoon para a gente entender que perspectiva é essa de crítica social. A gente pode observar o que nesses bonequinhos? Que todos eles estão com essa chave de corda, ou seja, eles estão seguindo para o mesmo local. E esse bonequinho, ele não tem a chave de corda e está seguindo em sentido oposto. Dentro de uma perspectiva social e a gente imaginar, a gente pode pensar aqui também num pensamento de efeito manada. Exatamente, quando uma pessoa diz uma coisa, a gente confia naquele representante, a gente acredita naquele representante, a gente não questiona o que aquele ou aquela representante fala e simplesmente repete e reproduz. Aquele efeito manada de seguir o que aquela pessoa está dizendo sem analisar criticamente, tá certo? Então, esse bonequinho representa o oposto de todos esses bonequinhos que vão nessa ideia de efeito manada, de reproduzir o que está sendo dito. Então, para a gente observar aqui, a resposta correta dessa questão é a reação ao controle do pensamento coletivo. Letra E, ou seja, o cartoon faz uma crítica à reação ao controle do pensamento coletivo, né? A liberdade de você pensar de uma forma mais individual, a partir também das suas subjetividades. Vamos ver outra questão aqui? Essa é do ENEM 2014, traz um texto já mais extenso. Vamos lá, vamos ver o que se diz esse texto. Parecer CNE, CP, número 3, 2014. O CNE significa Conselho Nacional de Educação, tá? Esse é um parecer do Conselho Nacional de Educação, lá do ano de 2014, que diz o seguinte. Que institui as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Procura-se oferecer uma resposta, entre outras, na área de educação, a demanda da população afrodescendente no sentido de políticas de ações afirmativas. Propõe a divulgação e a produção de conhecimentos, a formação de atitudes, posturas que eduquem cidadãos orgulhosos do seu pertencimento étnico-racial, descendentes de africanos, povos indígenas, descendentes de europeus e de asiáticos, para interagirem na construção de uma nação democrática em que todos, igualmente, tenham seus direitos garantidos. Vamos lá, o que diz o anunciado. A orientação adotada por esse parecer, fundamentada a uma política pública e associa ao princípio da inclusão social a... Letra A. Práticas de valorização identitária. Letra B. Medidas de compensação econômica. Letra C. Dispositivos de liberdade de expressão. Letra D. Estratégia de qualificação profissional. Letra E. Instrumentos de modernização jurídica. Vamos voltar aqui para o parecer de novo, para o texto que o Enem colocou. E aqui a gente está falando aqui. De uma política pública de inclusão do ensino, de história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas como um todo, no sistema escolar como um todo, para que esses cidadãos se sintam orgulhosos do seu pertencimento étnico-racial. Não é isso? Então, a gente sabe que no Brasil a gente tem um racismo estrutural. Se você acha que no Brasil a gente não tem um racismo estrutural, volte duas casas e estude um pouco mais, tá certo? Porque justamente esse parecer é para trazer uma perspectiva de valorização e respeito, né? Uma nação democrática, como ele mesmo coloca, mais justa na garantia dos direitos da população afrodescendente, tá certo? E entre outros fatores, essa orientação do parecer é para as práticas de valorização identitária. Isso mesmo. Então, a letra correta é a letra A. Valorização da identidade a partir da produção de saber, a partir do conhecimento, a partir da formação de atitudes e de novas posturas frente à diversidade étnico-racial, tá certo? Então, a letra correta é a letra A. Próxima questão. Enem 2014. Vamos ver o que diz aí. Essa questão. No Brasil, a origem do funk e do hip-hop remota dos anos de 1970, quando da proliferação dos chamados baile funk nas periferias dos grandes centros urbanos. Embalados pelos black music americanos, milhões de jovens encontravam nos bailes de final de semana uma alternativa de lazer antes inexistente. Em cidades como Rio de Janeiro ou São Paulo, formavam-se equipes de som que promoviam um baile onde foi se disseminando um estilo que buscava a valorização da cultura negra tanto na música como nas roupas e nos penteados. No Rio de Janeiro, ficou conhecido como Black Hill. A indústria fonográfica descobriu o filão e lançando discos de equipe com as músicas de sucesso nos bailes de flogia e a moda pelo restante do país. Vamos ver o que diz o enunciado. A presença da cultura hip-hop no Brasil caracteriza como uma forma de letra A, lazer gerada pela diversidade de práticas artísticas nas periferias urbanas. Letra B, entretenimento inventada pela indústria fonográfica nacional. Letra C, subvenção da sua proposta original, já que nos primeiros bailes. Letra D, afirmação da identidade dos jovens que a praticavam. Ou letra E, reprodução da cultura norte-americana. Vamos ver aqui, vamos voltar aqui para o enunciado da questão. Aqui a gente está falando, entre outras coisas, de aculturação, gente. Quando a gente fala aqui de embalos pela black music americana. Então, essa origem, esses chamados black, esses bailes blacks, que surgiram no ano de 1970, aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, eles eram um processo de aculturação pelos bailes blacks que existiam lá nos Estados Unidos. Tanto é que eles eram embalados pela música americana. Só depois é que a indústria fonográfica começou a lançar seus próprios sucessos brasileiros. Mas aí, voltando para o enunciado da questão, né? A presença do hip-hop no Brasil caracteriza como uma forma... De que, gente? A gente está falando aqui de pessoas que se identificam com esse tipo de música, né? Então, não é uma identidade só com a música. A gente tem uma identidade também que quem se identifica com esse estilo de música com as roupas e com os penteados, tá certo? Então, aqui a gente tem um processo de afirmação de identidade dos ovos que a praticam. Então, letra correta é letra D, tá certo? Vamos ver a próxima questão aqui, mano. Enem 2013. Ele diz o seguinte. Tenho 44 anos e presenciei uma transformação impressionante na condição de homens e mulheres gays nos Estados Unidos. Quando nasci, relações homossexuais eram ilegais em todos os Estados Unidos, menos Illinois. Gays e lésbicas não podiam trabalhar no governo federal. Não havia nenhum político abertamente gay. Alguns homossexuais não assumidos ocupavam posições de poder. Mas a tendência era eles tornarem as coisas ainda piores para os seus semelhantes. Olha lá a questão. Vamos ver. Letra B. Vamos lá. Vamos voltar aqui para a questão. O que ele está dizendo? Ele está falando de uma pessoa aqui com seus 44 anos que ele fala que ele presenciou uma transformação na sociedade lá dos Estados Unidos na qual, anteriormente, pessoas que se identificavam, pessoas que se afirmavam como homossexuais não podiam ocupar, trabalhar no governo federal. Não havia nenhum político abertamente gay. Nenhum político se afirmava gay. E aí, com o tempo, ele ocorreu uma modificação na sociedade. Isso por quê? Porque a gente tem um processo de ampliação da noção de cidadania. A resposta correta é a letra A. Deixa eu explicar melhorzinho para vocês. O que a gente tem aqui? A gente tem a ideia de que, há algum tempo atrás, como eu falei para vocês, a cultura é um processo histórico. Ela muda, está certo? Então, há um tempo atrás, a gente entendia que a população que se afirmava como homossexual, gay, lésbica, travesti, enfim, era uma população que era menos cidadã do que uma pessoa que se afirmava como heterossexual. Veja que loucura. Completamente errado essa forma de pensar. Mas aí, vem a cultura ainda, em um processo de desconstrução para afirmar que, independente da sua orientação sexual, independente do como você se identifica, a gente tem um processo de ampliação da cidadania. Essas pessoas também são cidadãs. Eu não sou mais cidadã ou menos cidadã do que uma pessoa que é lésbica ou que é gay. Então, aqui a gente tem uma noção de ampliação de cidadania. Essa daqui é uma questão que não é só para ficar no Enem, está certo, gente? É para a gente aplicar essa questão no nosso dia a dia. Está joia? Não acabou por aqui. Tem mais questões do Enem sobre cultura lá disponível no Classic Room. Está certo? Um cheiro para vocês.